Olha, hoje cedo teve coletiva de imprensa para detalhar o esquema de segurança montado para as eleições 2022. Domingo, né? A Beatriz Frenner tem os detalhes. A operação Eleições 2022 começa na sexta-feira e segue até o domingo, após a totalização dos votos. Nesse período, os servidores do Ministério Público e também do Tribunal Regional Eleitoral estarão recebendo denúncias dos eleitores sobre possíveis irregularidades. Além disso, nas ruas, cuidando da segurança do processo, policiais, federais, civis, militares e agentes da Polícia Rodoviária Federal estarão atuando para garantir a segurança do processo eleitoral. Todas as informações referentes a ocorrências serão concentradas em um único local, aqui em Curitiba. A execução será acompanhada no nosso Centro Integrado de Comando e Controle do Centro Cívico. Lá, todos os representantes das forças federais e estaduais de segurança pública estarão reunidos. Nós vamos reunir todas as ocorrências policiais nesse mesmo local, o video wall. Esse Centro Comando e Controle do Paraná está linkado aos 27 outros centros do país inteiro e linkado com o Centro Nacional em Brasília também, através de um programa próprio. Para essa operação, nós temos 7 mil policiais envolvidos diretamente, sem contar com esses outros das tropas especiais e policiais reservas de escolas de formação de oficiais. Nós teremos no local de votação um policial ou dois e uma viatura de rádio e patrulhamento entre um ponto e outro, com a distância máxima de 100 metros de cada ponto de votação. Além disso, agentes da segurança privada também foram contratados pelo TRE. O valor da licitação para os dois turnos é de 1 milhão e 600 mil reais. Esses agentes estarão nos cartórios, garantindo a segurança dos servidores. Ficarão desde sexta-feira até segunda-feira junto ao cartório eleitoral, não à sessão, para dar tranquilidade para aqueles que irão trabalhar e mesmo aqueles que eventualmente transitarem. Já fizemos a licitação, já temos as empresas que fornecerão esse serviço. Os crimes eleitorais como boca de urna, transporte de eleitores serão fiscalizados, mas também outros aspectos legais, como o porte de arma, que é totalmente restrito no dia das eleições, valendo apenas para aqueles que estiverem trabalhando na segurança, sejam agentes privados ou da segurança pública. Além disso, o uso de celulares está totalmente proibido na cabine de votação, sob argumento da necessidade de proteger o sigilo do voto. Caso algum eleitor insista em utilizar o telefone durante a votação, ele será retirado do local de voto. A polícia militar está orientada neste sentido. Para facilitar, nós recomendamos aos servidores, aos juízes, que coloquem um local próximo da cabine de votação, onde ele poderá depositar o seu celular, realizar o seu voto e depois pegar o seu celular novamente.